Sampaio Correia perde pela Copa do Nordeste para o Bahia. Chavinha agora está virada para encarar o São José dia 27 pelo Campeonato Maranhense. Vale vaga para a final do primeiro turno. Estádio Municipal de Osinho Santos já pode receber jogos noturnos. Isso mesmo, minha galera, e o Motoclube de São Luís não vai poder mandar o seu jogo lá no Estádio de Osinho Santos. Com estes assuntos estamos iniciando mais um conteúdo aqui no canal Alessio Costa Nardo. Olá, minha galera, um grande abraço, seja muito bem-vinda. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões, deixe seus comentários aqui embaixo, nos acompanhe nas redes sociais, está valendo, minha galera. Então, minha galera, é o seguinte, Sampaio Correia ontem jogou apenas um tempo, foi o segundo tempo. O primeiro tempo, Sampaio ficou esperando o Bahia, por que esperar o Bahia se o Sampaio tem condições de propor o jogo, de partir para cima do adversário, de mostrar que é uma equipe super qualificada para buscar o resultado? Não foi o que nós vimos, o Sampaio Correia, um time que aceitou o Bahia tocar a bola, mandar no jogo. Então, o time do Sampaio Correia tinha sim uma equipe qualificada para buscar um jogo melhor no segundo tempo, um melhor entendimento, mas os jogadores parecem que, ah, o Bahia na Fonte Nova, cara, o Sampaio em 2018 foi lá e jogou com o Garra, jogou com a Alma, ganhou o primeiro jogo aqui, 1x0 lá, 0x0, segurou o Bahia. O Bahia não marcava gol na Copa do Nordeste no Sampaio Correia. Ontem foram os primeiros dois gols que o Bahia marcou na Copa do Nordeste pelo Sampaio Correia em toda a sua história. Então, ontem o Sampaio, no primeiro tempo, foi um time irreconhecível. Eu não sei por que o Brigatti colocou o Anderson no time. O time que era para começar o jogo, minha galera, era o time que jogou diante do Floresta, com o Heron, que mais uma vez entrou bem no time. Então, por que você abdica de jogar com aquilo que está dando certo? Se os jogadores do Sampaio Correia, eles estão ali num entendimento bom, porque o Poveda e o Heron se entendem muito bem. O Heron é centroavante, mas sabe jogar pelas beiradas. O Poveda sabe jogar pelas beiradas, é centroavante também. Então, jogadores atacantes que vêm marcando gols pelo time do Sampaio Correia. E aí, o Sampaio não se encontrou. O Bahia teve muito volume de jogo, bola tocada de um lado para o outro. O Sampaio Correia marcando atrás da linha da bola, não se encontrando, se livrando da bola, perdendo a bola, não estão na sequência aos passes. O último terço, o Sampaio Correia se perdia. Foi assim o Sampaio Correia no primeiro tempo. O que aconteceu? Por que mexer na lateral direita? Se o Maurício terminou o jogo muito bem, se o Maurício foi tido lá diante do Floresta, aí depois você teve que ir mexendo no time. No segundo tempo, e aliás, eu quero pontuar aqui a entrevista do Pimentinha, que não voltou, inclusive, para o segundo tempo. O Pimentinha disse, e disse com muita propriedade, nós não jogamos, nós vimos o Bahia jogar no primeiro tempo. Nós temos qualidade, e nós precisamos jogar o jogo. Precisamos ir para cima, vamos para o intervalo e vamos voltar, mas o Pimentinha não voltou. E eu não culpo o Pimentinha por não ter feito aquilo que sabe fazer, porque não era acionado. Quando era acionado, tinha sempre uma marcação, uma dobra em cima dele. Então, quem chegava, ninguém chegava para ajudá-lo. Quer dizer, o Sampaio Correia foi reconhecível no primeiro tempo. Segundo tempo, o Sampaio Correia veio com uma proposta totalmente diferente. E era assim que o torcedor queria. Não ser o Pimentinha, mas tirou ali o Pimentinha. E começou a fazer as modificações. Mandou o Heron para o jogo, mandou o Gabriel Popó para o jogo. E deu, inclusive, o volume. Entrou no lugar do Soares. O Soares precisa acordar para o jogo em determinados jogos. O Soares dorme. Tenta jogadas de efeito. Existem momentos que não é necessário você jogar bonito. Jogue para o time. Jogue, faça o simples, o vejão com arroz. Isso é interessante você fazer. Não querer dar de letra, querer jogar. Jogue, sabe, aquele Rodanega? A bola chega e ele toca. Aquele Daniel do Bahia, a bola chega e ele toca. Quer dizer, dá rapidez às jogadas. E o Sampaio Correia, nada disso que estava fazendo ontem. Então, o time tricolou. No primeiro tempo, não se encontrou. No segundo tempo, com as alterações processadas, o time melhorou muito. Com a entrada do Maurício, com a entrada do Heron, o time acabou construindo melhores jogadas. Até que ele tirou o Edson do time. Porque o Edson, em que pés tenha marcado aquele gol, foi muito mal anulado pela senhorita Anne. Muito mal anulado. E é por isso que a gente fica aqui. Olha, você está perdendo o jogo de 1x0. Você conseguir marcar um gol legítimo, empatar o jogo 1x1, diante de um gigante na Fonte Nova, na casa do adversário. E aí você ter o seu gol anulado, pela falta de atenção da assistente. Ah, não. Não podemos deixar por menos. Então, hoje é um estudo na FIFA. A FIFA não quer mais assistente na Copa do Mundo. Por quê? Porque os erros são gritantes. E num erro desse, o Sampaio perdeu o jogo. Por que o Sampaio perdeu o jogo? Se o Sampaio tem empatado o jogo, a história era completamente diferente. O Sampaio tinha um jogador, aliás, estava com o mesmo número de jogadores que o Bahia. O Bahia não tinha tido nenhum jogador expulso. O jogador expulso foi depois. A expulsão do atleta do Bahia foi depois. E o Sampaio corria perdendo o jogo, teve que se lançar para frente. Teve que ir buscar o resultado. Desguarneceu um pouco mais as laterais. E o Bahia, jogando no contra-ataque. O Sampaio propondo em cima, indo buscar o resultado. Se o jogo tivesse um a um, o Sampaio não precisaria sair da forma que saiu. O jogo seria outro completamente diferente. Com o Sampaio tocando, assimilou muito bem o jogo no segundo tempo. Estava melhor do que o Bahia. Esteve o segundo tempo com muito mais volume de jogo do que o time baiano. Mas a árbitra assistente número dois, a Anne, ela está devendo ao torcedor do Sampaio Corrêa. O mato que é isso, está devendo à Comissão Nacional de Arbitragem de Futebol. Porque se tem o VAR, o gol era confirmado. Quer dizer, a bola levantada na área. O jogador do Sampaio Corrêa, impedido, não participou da jogada. E aí você marca um impedimento indesistente. O gol legítimo do Sampaio Corrêa foi anulado. No demais, tudo bem, tudo certo. A arbitragem esteve ali de forma normal. Mas esse lance foi determinante para a derrota do Sampaio Corrêa. Há quem diga que o Gabriel Batista falhou no segundo gol. Não sei até que ponto. Você tem que ter um entendimento com muita tranquilidade. O primeiro gol, o Daniel pegou ali da entrada da grande área. Uma bola muito bem colocada. O Sampaio deu muitos espaços. O Sampaio marcou a bola ao invés de marcar os jogadores. Em todo momento, o Bahia chegava perigando com bicicleta, com vôleio do Rodanega, do Daniel. Os jogadores se apresentando ali para chutar, triangulando na grande área do Sampaio Corrêa. Sempre tinha o jogador desmarcado. A falta de atenção na marcação foi muito grande. E o Brigatti tem que ajustar essa forma de jogar no time do Sampaio Corrêa. Então, penso que ele não deveria ter modificado o time. Modificou, mas o resultado eu conto aqui. A péssima apresentação do Sampaio Corrêa, sobretudo no primeiro tempo. E no segundo tempo, quando saiu para o jogo, quando jogou, foi prejudicado pela arbitragem, pela assistente número 2, a Anne. Então, está devendo aqui a Anne para a galera. Minha moçada, o torcedor do Sampaio Corrêa mandou seu recadinho para nós. Está sempre interagindo com a gente, isso é importante. Mas eu quero pontuar também só o seguinte. O goleiro Gabriel Batista, no primeiro gol, acho que não falhou. No segundo, talvez, possa ter uma falha. Até porque a bola, quando foi tocada para o Roda Negra, ele bateu forte na bola. Ela pode ter batido porque estava na grande área já, em próxima pequena área. Então, você bate, a bola bate no goleiro e entra. Você acha que foi falha? Você acha que é normal? Quando o Luiz Daniel falha, todo mundo quer sacrificar o Luiz Daniel? Não, sai do time, o cara não é bom, agora ele já é o melhor. O Gabriel Batista não presta, a gente tem que se definir. Tem que ter um entendimento equilibrado do raciocínio e dos comentários para se fazer nesse momento. Acho que os goleiros são bons, todos os dois, tanto o Luiz Daniel quanto o Gabriel Batista. É preciso que o goleiro tenha sequência no jogo, que tenha esse entendimento. Mas que o Sampaio também está pecando na marcação. E aí não tem goleiro bom, se o cara peca toda hora na marcação. Pois é, Laércio e meus amigos torcedores. O time do Bahia vence o Sampaio na Arena Fontenova por 2x0, num jogo marcado pela violência da sua torcida. Um jogo onde a equipe baiana dominou, principalmente o primeiro tempo, com mais posse de bola. E comandou todo o setor do meio de campo, dificultando e evitando que o Sampaio jogasse. O time do Bahia criou várias oportunidades, com bola no travessão. E aos 22 minutos, Daniel chutou de fora da área, forte, à esquerda do goleiro Gabriel Batista, que pulou atrasado e não evitou o gol. Fazendo assim, 1x0 para o Bahia. O Sampaio, mesmo não jogando bem, encontrou um gol com o Enderson. Mas a assistente número 2, Ana Paula, mal colocada, anulou o gol que prejudicou a equipe boliviana. O Bahia, depois de perder Patrick e ficar só com 10, o time do Sampaio não soube tirar proveito da situação numérica. E o centroavante Rodalhega teve várias oportunidades. E aos 44 minutos, foi coroado com um lindo passe de Rezende, que colocou o centroavante na cara do gol. Ele tocou na saída de Gabriel Batista, que sem reflexo, não evitou o gol. O time do Sampaio tem que melhorar muito, pois fez o pior jogo da Copa do Nordeste. Sem vontade, sem garra, sem determinação e principalmente a mal escolha do técnico João Brigatti, que mexeu na formação tática da equipe e fez com que o time não fizesse uma excelente partida. O Sampaio tem que ter foco, ser mais determinado para trazer bons resultados fora de casa. Abraçar o grande César Padre ontem, antes da transmissão, a gente bateu um papo, eu interagi um pouquinho aí com a galera, antes da bola rolar, e o César Padre entrou no circuito. César Padre, você sabe, meu querido torcedor, quem é César Padre? Pois é, dos grandes cobradores de falta no futebol do estado do Maranhão. Eu diria até desse Nordeste brasileiro, por que não desse Brasil? Porque ninguém mais marca gol de falta, nem a seleção brasileira, não é verdade? E o César Padre arrebentava, ele entrou ontem, a gente bateu um papo, relembrou que o chamava o rei das faldas, porque a bola na entrada da área, dali da intermediária, aquela linha aqui da meia lua, que é a alça do caldeirão com o círculo central, bem naquele meio, dali já era pênalti para o César. Cobrava forte, cobrava, quando era mais na entrada da área, bola colocada, direcionada no ângulo, tirando do goleiro da barreira, era coisa assim de louco o César Padre. Então, grande abraço para o meu amigo César Padre. O Motoclube de São Luís segue trabalhando, esperando o adversário que vai sair para o campeonato maranhense entre Sampaio Corrêa e São José, jogo programado por dia 27. O Motoclube treinou no estádio Castelão, em alguns momentos, vem treinando, até porque tem um confronto com a Chape, e esse é o próximo compromisso do Motoclube de São Luís, o time rubro negro maranhense poderia jogar no Nhozinho Santos. Até o movimento de alguns, dizendo, ó, o Motoclube pode jogar no Nhozinho Santos, no Nhozinho Santos já tem a iluminação. Põe na tela aí, Acácio Costa, exatamente a iluminação do estádio Nhozinho Santos. Ficou um dia, a iluminação perfeita, lá pela imagem que a gente recebe a iluminação do estádio municipal Nhozinho Santos. Mas, não dá mais tempo para fazer a mudança, até porque tem televisão na parada, vai ser transmitido o jogo do Motoclube de São Luís, o estádio Nhozinho Santos não tem estrutura para receber uma transmissão, e aí, meu amigo, vamos então para a transmissão, próximo jogo, se o moto passar para a segunda fase, aí sim, pode até mesmo pedir a CPF, aí tem prazo, para o estádio municipal Nhozinho Santos. Mas aplausos aqui, valeu, prefeito, porque estava carecendo mesmo do estádio municipal Nhozinho Santos, ter a sua iluminação, esse gigante, esse colosso da Vila Passos, o estádio onde todo mundo gosta de assistir futebol, e mesmo a torcida pressiona mais o adversário. É isso aí, valeu pelo estádio municipal Nhozinho Santos. Então, o Motoclube de São Luís não vai poder jogar o seu jogo diante da Chapecoense. Vamos ficar na expectativa, minha galera, agora do próximo jogo, do moto diante da Chapecoense. O moto está escondendo o jogo, mas eu gostei do último compromisso do Motoclube diante do Pinheiro, as estresses foram boas, e agora vamos para esse jogo diante da Chapecoense. O moto tem condição? Tem condição. Basta ver o que foi que o Tum Tum fez com o Volta Redonda. É ir para cima, é respeitar, mas não temer o adversário. Mostrar o seu jogo e mostrar que quem está jogando em casa é o Motoclube de São Luís. Lembrando, o moto precisa vencer o jogo para seguir adiante. O Tum Tum já está lá. E antes de finalizar, e eu ia esquecendo, o Sampaio Corrêa colocou uma nota também de repúdio, a agressão sofrida pelos jogadores do Bahia. A nota é essa aqui, Acácio, coloca aí para a gente. Sampaio Corrêa Futebol Clube. Toda a nossa solidariedade aos jogadores do Bahia, vítimas de uma covarde agressão na chegada à Fonte Nova. Futebol não é guerra, não é violência. Futebol é alegria, vibração e um campo de paz. Que as autoridades tomem as devidas providências para apurar esse triste episódio. Essa foi a nota de repúdio do Sampaio Corrêa. Eu fiz um comentário ontem a respeito. É extremamente lamentável. Minha galera, um grande abraço. Vamos fazer nossas orações para que aquela guerra que está sendo proporcionada de forma covarde pela Rússia contra a Ucrânia, que os homens possam chegar ao entendimento e rever o posicionamento, porque são tantas vítimas inocentes. Muito bem. Fiquem com Deus. Um grande abraço. A gente se reencontra amanhã em mais um conteúdo para você aqui no canal. Lécio Costa, narrador. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Fortaleça o canal Lécio Costa, narrador. Grande abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau, Brasil. Tchau, tchau, tchau.